Tecnologia da época. A série foi filmada em película, uma prática comum na época, e isso contribuiu para a qualidade visual, que ainda é apreciada por fãs nostálgicos Maratona de Punk. Em várias ocasiões, canais de televisão realizaram maratonas de episódios de Punk e Brewster, permitindo aos fãs reviverem a série Jovens Atores. A série foi uma plataforma de lançamento para jovens atores, que mais tarde tiveram carreiras de sucesso em Hollywood e temas de saúde e segurança. Além de abordar primeiros socorros, a série incluiu episódios focados na segurança contra incêndios, e na prevenção de acidentes domésticos e impacto educacional. Educadores usaram episódios de Punk e Brewster como ferramentas de ensino, para discutir temas sociais e emocionais em sala de aula e episódios especiais de ferias. A série apresentou episódios especiais de Natal e Halloween, que se tornaram favoritos dos fãs programas de recompensas. Algumas emissoras de TV, ofereceram programas de recompensas para fãs, que assistissem episódios, e respondessem a perguntas sobre a série Aliança com Organizações de Caridade. O elenco e a produção frequentemente, colaboraram com Organizações de Caridade para eventos beneficentes artes de fãs. Punk e Brewster inspirou inúmeras obras de arte de fãs, incluindo desenhos, pinturas e fanfiction situações de vida real. A série foi elogiada por lidar com situações de vida real de maneira sensível e realista, ajudando crianças a se identificarem e aprenderem. Música Música